Na manhã desta terça-feira acontece aqui na sala de reuniões do Seu Oeste mais uma reunião do GT de Turismo. Desta vez um dos pontos discutidos será o programa de turismo na TV Seu Oeste. Então não é simplesmente uma mala, quando olhamos é uma mala, mas quando atentamos o nosso olhar percebemos que não é simplesmente uma mala, mas que é a bagagem que trazemos, que é a bagagem que carregamos. Hoje foi uma reunião bastante produtiva e hoje nós conseguimos apresentar o nosso termo de referência para a contratação de uma empresa que vai nos assessorar aqui com relação aos trabalhos de turismo. Então muito felizes realmente com isso, porque agora a gente vai ter uma oportunidade de dar um dinamismo maior aos nossos trabalhos.